Integrantes da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros se manifestam nesse momento contra a PEC 241 e a PLP 257-16, que trata das perdas dos servidores públicos e também dos militares. O grupo salda a porta do Clube dos Oficiais, no Prado, e segue encaminhada para a Praça da Assembleia. Nesse momento, eles estão na Avenida Augusto de Lima, com Barbacena, ali no Barro Preto, se deslocando para a Assembleia, gente. Eles vão lá cobrar, vão fazer essa manifestação, né? A informação que está chegando é que eles são contra o congelamento de salário. Promoções e recrutamento de policiais, hein? Essas são as reivindicações. Uma hora e 19 minutos, vocês estão vendo imagens aí da manifestação dos militares, bombeiros policiais também, que estão ali, seguindo nesse momento para a Assembleia Legislativa, onde vão fazer uma grande manifestação. São imagens que vão chegando aqui, nós vamos atualizando para vocês as informações. Uma hora e 19 minutos, então, é uma cobrança ali. Eles estão cobrando a questão do congelamento, eles são contra o congelamento de salários. O que mais, Gabi? O que eles estão cobrando lá? A reivindicação deles? Vamos dizendo aí, olha, essa é a marcha contra o congelamento dos salários, das promoções e do recrutamento de policiais, tá certo? É o que eles vão reivindicar agora na porta da Assembleia Legislativa. Devem ser recebidos por uma comissão, né? A Comissão de Segurança Pública na Assembleia. Eles estão nesse momento na Avenida Barbacena, já subindo a Barbacena, sentido o bairro de Lourdes, onde fica a Assembleia Legislativa, aqui em Belo Horizonte. Para você que é de fora de Belo Horizonte, né? Nós estamos localizando para você, eles estão no centro, nesse momento, na região do Barro Preto, seguindo para o bairro de Lourdes, que fica numa região nobre aqui em Belo Horizonte, na região centro-sul, tá? A Polícia Militar de Ilicínia... A Polícia Militar de Ilicínia...